Rodado do NBA, começando, Gabriela, hoje eu não quero falar do Golden State, olha quem tá aí falando com a gente, o senhor Batata, a senhora Batata, que é a senhora. Bom dia. Bom dia, porque é minha filha, né? É, já foi? Ai meu Deus. Tá bom, gente, eu não sei brincar. Gêmeos. Esse foi o rodado do NBA, já vimos? Valeu, deixa seu like, comenta, não falando de NBA hoje. Fala o que de NBA, Bruno? Fala o que? Vamos começar... O que você quer falar, Bruno? Fala. Fizendo logo essa parte chata aí, do que a gente tem que falar, que nós não ainda citamos. Ah, é. Pra falar aí do Lamarcus Aldridge, que, putz grilo, viu? Eu fico muito triste com essas situações. No último jogo, na última rodada, eu comentei com o Gui, que eu já fiquei chateado já por causa do Jamal Murray, que a gente perdeu o Jamal Murray nessa temporada. E a gente teve a triste notícia aí, rápida, do nada, que o Lamarcus Aldridge se aposentou. Essa é a verdade, se aposentou. Deve ter sido muito tenso o que ele passou, hein? Assim, eu já tive. Você já teve os negócios no coração? Às vezes o coração bate de tiro. Não. Eu já tive. Não que o coração não dá a prova dele, óbvio, que aí é uma doença, e aí é sério. Mas assim, tipo, quando eu fico muito estressada, tipo, às vezes no coração faz... Você fala, gente, eu vou morrer. E eu fico imaginando efetivamente a pessoa passar por um troço desse, entendeu? Deve ter sido assustador pra ele parar de jogar. E é o que você falou, deve ter sido assustador porque foi assim, ele deve ter sentido. E ele tem um grupo de médicos em volta dele, que ele falou, gente, senti isso, vamos analisar. E os caras falaram, para. Os caras não podem jogar mais. Não, você sabe que... Meu pai é médico, né? E aí ele fala, não que isso quer dizer alguma coisa no sentido de atestar o que eu vou falar, mas um dos maiores índices de infarto, que nem é jogador de futebol, que a gente já viu vários tendo ataque cardíaco morrendo, morte súbita, e jogador de basquete, porque é o mesmo estímulo. Óbvio que do futebol é maior, mas jogador de basquete corre muito. E aí, se você não faz exames, se você tem alguma condição, efetivamente seu coração para. É, então. É isso. É uma nada. Porque, ó, ele tinha acabado de ir pro Mets, tipo, ele tava motivadaço, né? Tipo, pra ganhar campeão. Então, quer dizer, gente, era sério mesmo. E teve esse e teve o Donovan Mitchell, né? Que quase que deu outro susto, assim, tipo... Por isso que eu não gosto. Eu acho que é muito jogo, Bruno. Porque agora que você começa a ver a galera machucando, entendeu? Agora que dá merda. Agora que acontece. Que vai chegando os playoffs, eles já jogaram um monte, e aí você fala, puta... E aí começa... Ah, mano. Aí Jamal Murray chateado mesmo. E aí rolou, né, aquela famosa solidariedade das redes sociais. Aí foi legal, o Damien Lillard fez um post falando que tinha que até aposentar a camiseta dele no Portland. Uma porcaria, né? Ficamos tristes porque a gente não gosta de ver coisas assim. E já emendando, eu vou falar agora de Brooklyn e Miami. Vai. 4 minutos de jogo, vem que é vindo o Duran, corre, vai infiltrar ali pra fazer uma bandejinha. O que que acontece? Bate o joelho com o joelho com a Arisa e sai do jogo também. Tô falando... Pô, que grilo, Gabriela. Tô falando, a bruxa tá solta, tem que... Eu falo que... Faltam quanto? Uns 15 jogos pra acabar? Uns por aí? Eu vou te passar aqui, deve estar faltando... 57... Não, falta ainda... Falta um pouquinho mais. Por volta de 20. É agora que tinha que acabar a temporada e começar o Cleopas, entendeu? Tipo, a conta é essa. Menos de 20, né? Tem uns times que é próximo de 20, tem uns times que é um pouquinho menos. Eu acho que a conta deveria ser essa. Tipo, para agora. Porque é agora que todo mundo começa a machucar. É quando o Porzingis machucou ano passado. É que tudo bem que teve a bolha, teve... Eles ficaram parado mais... É quando o Anthony Davis também machucou. É que o LeBron James machucou, é isso? É isso a merda. E aí... E falando em Dwayne Wade... Conte aí, Gabriel, o que que Dwayne Wade nos fez essa semana? Dwayne Wade comprou um tequinho... Tequinho que deve ter sido super baratinho, deve estar lá na promoção, estava lá. Do futuro time campeão da NBA, Gabriel. É, Utah Jazz. Nossa, Bruno, não sei quantos são, né? Utah Jazz. Aí você fala, gente, Utah Jazz. Eu acho que pode aprender, eu acho que... Se eu tivesse dinheiro, eu comprava até um teco do Minnesota. Mentira, do Minnesota. Nem foi. Falando sobre o jogo do Brooklyn, que foi um jogão, inclusive. Kyrie Irving jogou muito. Aqui. A gente teve o destaque aí do Schamett, que jogou muito essa partida. 30 pontos e 3 assistências. E nós tivemos ali também um destaque, que a gente não pode falar, de Adebayo. Que ali, ó, faltando 3 minutinhos pra acabar o jogo, o Neds estava liderando o jogo, indo por 6 pontos. O Miami não deixou escapar, agora o Andrade atravessando a quadra, mandando a bandejinha. E pra fechar, Adebayo mandando um belo de um game winner. 21 pontos e 15 rebotes. Eu acho que assim, Miami tá preparado e o Brooklyn ainda é o favorito, mas a gente precisa desse time completo. Jimmy Butler, no jogo passado, falou que o Adebayo tinha que ser mais agressivo. E que o time tava soft, que é molenga. É que não tem uma comparação, né, em português. Mas soft, eles, é tipo, vocês não estão fazendo direito. E se tem uma pessoa, ó, corpo mole. E se tem uma pessoa que pode falar isso no Miami, é o Jimmy Butler, que já se propôs 500 vezes, então tá tudo certo. E aí, óbvio que o Adebayo meteu 21 pontos, 15 rebotes, eu vou pra cá. Enfim, caramba. Caramba, caramba. É, Bruno, só que retomando, o Alex Rodrigues, que é um dos maiores jogadores, foi, né, já aposentou os maiores jogadores de beisebol, comprou uma parte do Minnesota. Eita, vendo? Tá vendo? Por isso que não vai. Por isso que não vai. Não sei ainda se deu certo, mas enfim, é muita gente. Mas eu acho legal que as pessoas do esporte ficam no esporte, né? O próprio Lebron já comentou que ele tem interesse em comprar um time quando ele aposentar, né? Tá certo. E com certeza ele vai comprar. Puxa o próximo jogo aí, Gabriela, vamos... Eu vou puxar, peraí. Eu tô falando muito do New York Knicks, porque eu acho que o New York Knicks tá vindo no um balo, um contagiante. New York Knicks e Dallas e New York Knicks e Pelicans, que eles ganharam na prorrogação. New York Knicks e Dallas, eu quero falar que o Randall, que já vem jogando muita bola, agora tá jogando absurdamente. Eu não sei o que aconteceu. E o New York Knicks, que só lembrando, no começo da temporada, foi zoado, inclusive, por mim, e o Spike Lee não comprou mais o negócio lá anual dele, que ele faz por 60 anos, sei lá, tô exagerando, 30 anos que ele compra. A culpa é do Spike Lee. A culpa é do Spike Lee. E aí ninguém acreditou, eu acho que ele precisa disso. Eu acho que quando as pessoas desistem do time, eu acho que o time acorda e fala, ok, agora a gente precisa mostrar serviço. 44 pontos do Randall e ele, o técnico, deu uma entrevista que eu acho que diz muito sobre o momento, e eu falei disso com Gui, em um rodado ele falou, que é a questão que agora o time acredita que pode ganhar. E pode ser uma coisa muito boba isso que eu tô falando, que as pessoas falam, ah, mas a gente sempre acredita que vai ganhar. A gente não é. Mas existe uma mentalidade do tipo, não, a gente é capaz, entendeu? É capaz mesmo de ganhar. E eu acho que essa mentalidade no New York Knicks, e assim, é muito importante isso, principalmente no próximo jogo contra o Pelicans, eles sabiam da importância que querem ganhar aquele jogo. O Randall com 33 pontos. Ah, e o Derrick Rose, gente, desculpa, tô esquecendo de falar da pessoa principal desse time, que é o Derrick Rose, que tá entrando, jogando muito. Contra o Pelicans, ele deu assistência da bola de três, ele roubou uma bola, ele, enfim, o Red Bola cometeu uma bola de três importantíssima, que foi de assistência dele, extremamente importante. O Pelicans também comeu bola e o técnico ficou putasso, porque eles eram pra fazer uma falta, eles não fizeram, daí o New York Knicks empatou e foi pra provocação e ganharam o jogo. E a primeira vez que o Randall, desculpa ter estatística aí que você gosta, o Randall tem quatro jogos consecutivos com mais de 30 pontos, o detentor desse recorde era o Carmelo Adrian e saudades do Carmelo Adrian. Então, faz um tempinho, hein? E o que é mais legal, o Knicks, ele pode ganhar, ele tem já esse potencial de elenco pra vencer. Então, eu gosto da forma que o Knicks evoluiu. O Pelicans, pra mim, ainda é uma... tá virando uma decepção da forma que eles estão jogando. E o Pelicans, que o Didi vai... tá chegando nessa semana. Tá anotado aqui, tá anotado. Ah, obrigado, Bruno, obrigado. Obrigada, Bruno, obrigado. Mas aí, o Pelicans vai trazer esse cara aí que a Gabriela acabou de falar, que se chama Didi Lousada, está voltando. É ele que foi draftado pelo Pelicans e ele foi emprestado ao Sydney Kings, que é uma liga de basquete lá da Austrália. Então, ele foi lá pra jogar, pra aprender a falar inglês, pra ganhar maturidade mesmo, Então, eles emprestam pra isso. E agora ele voltou, o último dia pra contratar, né? É até o dia 27 de abril, então o Pelicans pode trazer mais um jogador. E pelo jeito, esse outro jogador vai ser o Didi. É que agora, até eles darem o ok que ele chegou, é que ele tem que passar por uma porrada de exames, tem um protocolo gigantesco. Então, vai ser próximo dessa data aí de 27 de abril, que é semana que vem. E estamos muito felizes, porque brasileiro de novo não é ele. Não, é isso. E um time que ele vai conseguir jogar, eu acho, que ele vai ter espaço. Então, é isso, gente. A gente quer isso. Então, estamos torcendo loucamente. E já vamos pra onde? Pra Pelicans. A gente já tem um contato que já vai ter que fazer várias entrevistas. A New Orleans é a nossa casa, né, Gabriela? A gente já comanda a New Orleans. A gente já sabe as ruas tudo. A New Orleans a gente já comanda. A gente sabe que a avenida principal ali, a gente sabe que é só seguir reto que você chega lá no Superdome, chega no Smooth King que você entra e tá tudo certo. E aí, falando de time que tem elenco entre querer ganhar e entre saber que você pode ganhar, vamos falar do gol do State Wars e do Basta, Gabriela? Eu fico triste pelo Stephen Curry. 47 pontos nesse jogo. Ele fez uma bola. Ele meteu a bola que ele até comemorou com o Sousa de 3, mas não foi de 3. Que ele mandou de qualquer jeito. Ele sofreu a falta. Cavou a falta, né? Não é que sofreu, cavou. E aí, ele mandou a bola todo torto, a bola caiu. Nossa, essa partida é indiscutível. O jogo do Stephen Curry deitou. Eu acho que se a gente tivesse o Klay Thompson aí no time, podia colocar o Curry de MVP nessa temporada. Eu acho que ele ainda disputa. Eu acho que ele ainda disputa. Ele vai disputar, mas ele teve muito jogo, que ele oscilou, que ele não foi muito bem e tal. Mas ele vem aí numa sequência de vários jogos, uma sequência de bola de 3. Ele tá absurdo, acertando um monte de bola de 3. Tanto que o problema desse jogo foi o seguinte, 60 pontos, mais de 60, eu acho que foi 66 pontos só no primeiro tempo do Golden State. Tava ganhando no terceiro quarto e aí deixou o Boston virar. E aí tem que também dar o mérito pro Boston, Jason Taito jogando muito. O Taito tá deitando, 44 pontos e 10 rebotes. Uma das coisas que a gente vem falando muito do Boston, que o Boston tem que virar mesmo, o Boston tem elenco pra ficar lá entre os cabeças. Então assim, o Boston não podia perder, por exemplo, o time do Golden State. Tem elenco pra ganhar do Golden State. Foi e ganhou do Golden State. Então assim, o Golden State vai, não vai, quando precisa ganha. Mas ganhou do Cleveland, do Boston vai ser mais difícil. Então assim, o Golden State tá fazendo a função dele e o Boston fez a função desse jogo, que é o que a gente discute sempre. E aí você tem mais um jogo do Boston, né, Gabriela? Eu tenho, contra o Lakers. E aí, eu tô vendo aqui que tá Atlanta, Hawks, Boston e New York Knicks praticamente com uma diferença mínima. E então assim, agora que fica bom, porque qualquer jogo tem que ganhar, exatamente. E contra o Pelicans, eu falei, o New York Knicks tinha que ganhar mesmo, porque senão eles iam ficar um jogo a menos e podiam cair na classificação. E contra o Lakers, óbvio, o Lakers ainda sem os seus principais estrelas, mas mesmo assim a gente sabe que o Lakers é uma potência. Então, quase que eles perderam, porque eles abriram uma boa vantagem e ainda o Lakers foi lá e recuperou. Então o Boston, eu ainda não confio muito naquele negócio de acreditar também, né, sabemos, né? E aí pode ser que não ganhe mesmo. Mas nesse jogo o Jalen Brown fez 40 pontos e o Tatum só com 14, mas o Boston tá vivo, entendeu? É uma conferência que dá pra ganhar, entendeu? Tipo, gente, a conferência tá ok, tamo aí. E agora a diferença é exatamente se você pega o Brooklyn ou não, né, num eventual playoff. Então essas classificações são muito importantes pra você, pelo menos, pegar o Brooklyn numa final de conferência. Eu já tô colocando o Brooklyn lá, assim, já. Na teoria, a gente vai colocar o Brooklyn na final. Tem que colocar, não pode apostar contra, depois a gente vê o que acontece. Playoff e playoff, aí depois a gente vê. Mas quem são favoritos, eles são. E o Philadelphia, né, que eu não sei, tem que se provar, né? Eu não sei se ainda vai dar conta. Tem vários times pra mim que precisam se provar. Utah Jazz, Philadelphia, que eu conheço, que são ótimos, sabem ganhar jogo. Se você ganha jogo, eles sabem. Agora vamos ver como é em playoff e como eles trabalham sob pressão. Tem que ir pros playoff, né? Não tem como. A gente já tem aí, quem acompanha o Chua aí desde o início, A gente sempre sabe, a gente sabe que tiveram vários times que deitaram na temporada regular. Na hora que chegam nos playoffs, perdem. E tem times que ficaram lá embaixo. Exato. O último que ficaram lá em quarto, quinto, sexto. Miami. E de repente surpreende. É isso. Miami foi um exemplo. O Toronto. Pelo amor de Deus. Toronto, Denver, que deitou na... Denver, nossa, na temporada regular. A gente tem várias histórias, né? Tamo aí, o Milwaukee Bucks pra provar que... Tem o Milwaukee Bucks, que foram as duas últimas temporadas. Mandaram muito, mas não chegaram nas finais da NBA. E é por isso que tem que valorizar mesmo quem na temporada regular vai bem no playoffs, vai bem, como o Golden State Warriors. Então, tipo, não é qualquer time que consegue se manter ali bem até os playoffs. Eu acho que você sente muito a diferença de como esses times se portam durante a temporada regular. E é esse o ponto que a gente tem que ver. Quando o time já é forte por natureza, ele pode ficar ali entre os quatro, cinco primeiros, ele não tá nem aí. Então a gente sabe que pro Lakers ficar em primeiro e ficar em sexto, não vai fazer diferença nenhuma pra eles. Nenhuma, exato. Eles sabem que eles estão ali já nos playoffs, que é a função deles, e aí eles ligam o modo tempo por tempo e vão embora. E eles vão entrar como favoritos em qualquer, mesmo eles em classificação mais baixa do time. Eles sabem, tipo, o time sabe que o Lakers é melhor que ele, sabe, tipo, eu acho que essa é a mentalidade. E eles sabem que eles podem ganhar. Isso não quer dizer nada, porque no jogo é jogado, né? Então a gente precisa ver o que acontece durante o jogo. Mas a mentalidade é outra. Então por isso que a gente sempre fala que eu não posso mais... Já me perguntaram, eu fui fazer várias lives, Bruno, porque agora eu sou uma pessoa referente, eu falei que a gente no Chua jamais aposta contra o LeBron James. Eu, enquanto não foi desclassificado, tipo, ah, caiu o Lakers, aí eu falo, ah, beleza, agora eu vou apostar em outro. Enquanto existe o LeBron James, eu tô aqui. Se for Nets, se for tipo Brooklyn e Los Angeles Lakers, eu vou achar que o Los Angeles vai ganhar, mesmo sabendo que tem Kevin Durant do outro lado. É difícil ir contra. Eu só quero fechar aqui fazendo uma consideração... Você tem mais algum jogo? Não, não, Bruno, não tenho. Eu só tenho uma consideração final aqui, que é uma menção rosa, eu posso dizer assim, que é para o Washington Wizards. Cara, eles podem ir para os play-ins. Eles estão a uma vitória de diferença. E eu acho assim, muito da hora como o time conseguiu se reestruturar, com o Bradley Bill, tá mandando lá, o Westbrook. O Westbrook. Assim, parabéns para o time, porque assim, um time que não estava indo bem, só estava apanhando o tempo inteiro. Nossa, com essa temporada... E tem agora chance de ir para o play-in. Parabéns para os caras, real mesmo. E o Chicago, né, que pelo amor de Deus, hein, Chicago? Chicago é Chicago, né? Pelo amor de Deus, gente, trocou o time, estavam com um técnico bom, estavam resolvendo o rolê, mas, meu Deus, o que vocês precisam mais? Por isso que a menção honrosa é para o Washington Wizards, não é para o Chicago. Para o Chicago. O Washington Wizards é o que merece isso aí. Nossa, bastante. E também temos que destacar o trabalho do... E também temos que falar que como o Lamelinho faz falta no Charlotte, hein? Estava lá em quarto, quinto, agora ele está em oitavo. É o melhor, né? O Lamelinho faz uma falta, hein? É o melhor dos balls, né? Não tem jeito. Eu sou a Zanenberg, Gabriela. Deixa os comentários aí embaixo se você acha que o Boston vai dar uma afinada na hora que entrar nos play-offs. Se você acha que vai ter uma surpresa positiva e qual que vai ser a surpresa negativa que a gente vai falar. Não acredito que esse time fez tudo isso para chegar aí e não conseguir passar da primeira rodada. Deixa aí nos comentários. E a gente nem falou do Atlanta, hein, que está em quarto. Vou deixar a tinta quieto. Eu vou deixar a tinta quieto. Deixa quieto quem está quieto. Isso, deixa lá. O Atlanta foi muito bem citado já por mim e pelo Guilherme no último rodado. A gente ainda fez um grande elogio ao time, que conseguiu se encontrar após a troca do técnico, né? Então, está indo, está indo, está indo. Deixa lá, deixa lá no cantinho. E quem diria que a Conferência Leste ia ser tão competitiva agora, hein? Estou feliz, Zona. Eu não sei se é competitiva para bom ou para ruim, mas que é competitiva, é, Gabriela! Essa é a rodada NBA, deixa seu like. Até o próximo programa, Chuazeiras. Um beijo. Beijo, gente. Saudades de vocês. Não aguento mais fazer rodada no Zumbro. Nossa, nem me fale. Pelo amor de Deus, cadê vacina? Nem me fare. Que inferno!